Sou o Charlie Beats. É assim, eu não me lembro de existir sem música na minha vida. Isto é um bocado estranho dizer, mas pode até ter sido um bocado fantasiado pela minha cabeça ao longo dos anos, mas na verdade eu não me lembro de existir sem o wishing da música. Estás a ver? Parece que é uma coisa que já quase que nasceu comigo. Boa e nata. Eu logo aos 6 anos de idade tenho memórias minhas, com duas garrafas de plástico vazias a tocar nos bancos, a querer tocar a bateria. E lembro-me muito bem, nessa idade, se calhar até com 5 logo, lembro-me muito bem de ficar extasiado assim a olhar para os concertos de música que o meu pai metia na televisão, e a minha mãe também, os Pink Floyd, que o meu pai adora, etc. E fixava sempre muito, vidrava muito no baterista sempre. E o meu bichinho veio sempre, veio primeiramente do instrumento da bateria, que é o meu instrumento principal. Aos 8 anos não houve hipótese, quando fiz 8 anos, a minha mãe teve que me oferecer um instrumento, e ela estava a tentar, não é? A gente hoje, recordamos isso com piada, que ela deu-me uma guitarra acústica, porque estava a tentar, é pá, não vais para a bateria que se é muito barulho, toma aqui a guitarra para ver o que é que tu achas. E o que é certo é que eu peguei na guitarra, tive algumas aulas e também foi uma paixão grande, porque eu tinha que andar para a música mesmo assim. Pá, eu era um puto que com 8 anos tinha aquela sorte de as irmãs mais velhas descobriram, descobrem coisas primeiro que nós e passam como legado. Então era Walkman, já com as cassetes, com a seleção dela, com os Nirvana, com os Metallica, com os Doors, tive uma grande sorte de ter uma família que trata a música bem e ouve boa música, e vários estilos diferentes e que não têm muitas palas e isso foi bom. Então eu lembro-me das minhas professoras na altura, pá, estamos a falar em 97, ou 96, ou o que é que era, tipo eu estar na primária com os fones e com um Walkman com uma K7. Enquanto os putos estavam a jogar à apanhada e a jogar à bola, não sei o que, nunca joguei à bola, tenho dois pés esquerdos, não sei, não faço ideia. E eu andava por lá a cantarolar as minhas cenas ou a ouvir os meus Guns and Roses e etc. Ainda não sabia o que é que estava a ouvir, de todo. Ainda não tinha aquela escuta que hoje em dia também já nunca mais vou ter, que é aquela escuta que não é crítica, não é? Que não é analítica e é uma escuta só prazerosa, não é? De ouvir uma boa guitarra, uma boa música. E lá andava eu pela escola logo com 7 anos, 8 anos a ouvir. Eu tive aulas de guitarra com 8 anos, mas man, eles estavam-me a tentar, e bem, ou não, whatever, é o sistema deles, é o sistema académico. Ler pautas e fazer as músicas clássicas e eu queria que aquilo, não é? Não queria saber daquilo. O que eu queria era ensinar mobsmetálica, vai, bora. E esse era o meu interesse, então foi sempre, eu sou uma pessoa difícil de ensinar. E é muito simples, eu posso ter, pronto, eu tenho medo de jeito para a música, é verdade. Não deste é a parte. Tenho medo de problemas de outras coisas. Por exemplo, ainda agora disse, tenho dois pés esquerdo para jogar a bola. Mas música eu tenho jeito. E isso às vezes pode ser uma curse, entre aspas. É uma benção, mas também pode ser uma curse. Porque as pessoas que têm muito jeito, e eu, man, tu metes-me em qualquer instrumento. Qualquer, mesmo que eu nunca tenha visto. Man, eu consigo sacar som, se calhar, mais rápido do que um Everett's, estás a ver? Não sei quanto tempo é que é o mais rápido, depende do instrumento, estás a ver? Mas pá, eu comprei um acordeão apropriado há uns anos, man, e aprendi a tocar as músicas da Amélie, mal e porquamente, mas soa. Com o YouTube, assim, desde três dias, estás a ver? E isso faz um problema, às vezes cria um problema nas pessoas que têm esse talento, que é descuram um bocado a cena. Que é do tipo, eu pego na cena, já estou a tocar. E olha a Amélie tão fixe, está bom, já não quer mais. Porque já me deu a satisfação e já me deu o estímulo necessário para aquela... Estás a ver? Depois a guitarra descurrei um bocadinho, porque o que eu queria mesmo era a bateria. E foi uma questão de tempo, até mais por... Na altura, eu estava, pronto, era puto, não saia à rua, não conhecia muita gente. Estava só com a malta da escola, com os meus amigos na altura. E a malta não tocava muita música. Então, um bocado por causa disso é que eu não comecei logo bandas, se calhar mais cedo. Mas quando fui para o secundário, que eu tive... Só assim no décimo ano é que eu tive o primeiro contacto com mais gente que tocava. Porque, pronto, fui ali para Sintra. E a malta ali, eu acho que Sintra tem ali um ecossistema qualquer musicamente que a malta... Há muitos músicos a sair ali muito bons. E Cascais também tem um bocado isso. E acho que é uma cena muito ficha ali em Sintra. Há muita banda a sair boa. Tive a minha primeira banda e comecei a perceber o que é que era tocar em banda. Não havia hip-hop nesta altura. Eu, no sétimo ano, com 13 anos, houve aquele segundo boom, vá, digamos assim, porque o primeiro foi a malta de Black Company, depois mais tarde Bossy Seas, etc. O segundo boom, que foi o Não Percebes o Hip-Hop do Sam daqui e de outros artistas, não é? Que na altura bateu muito. Tive esse boom, mas nunca me interessou muito. Comecei a tocar com a malta e percebi... Vieram aquelas... Porque tocar sozinho no quarto é muito diferente do que tocar em banda, não é? E compor sozinho é muito diferente do que compor em banda. E comecei a perceber as primeiras... Dei os primeiros passos nas dinâmicas, em grupo, na relação que se queria a compor e a produzir e a tocar. Comecei a perceber que o lugar do baterista... E existia um lugar para o baterista, assim como há um lugar para o vocalista e um lugar para o baixista, assim como há um lugar para o guarda-redes, para a defesa central e para a ponta-de-lança. E que aquilo é um trabalho de equipa e perceber isso desde cedo foi bom. Porque eu era um gajo que... Epá, eu tocava e constantemente estava a fazer breaks e estava a fazer... Breaks tipo passagens e... E muito barulho e muita coisa. E a malta... Sempre a partir e a malta disse-me... Man, aguenta o ritmo. Estou a ver? E isso também foi... Estou a dizer isto porque é um ensinamento importante. Há lugar para tudo e tudo trabalha para um fim. É uma equipa, é uma máquina que funciona. Então, yeah, isso foi importante na altura. A minha formação foi sempre um bocado essa luta. E pá, tive bateristas... Tive professores de bateria, mano. Que mais uma vez eu ficava três meses sem pegar na bateria porque estava nas férias de verão e não queria saber. Depois, quando voltava para a escola, voltava outra vez para as aulas de bateria. Tive um ano assim. E, realmente, quando regressei para o segundo ano, depois das férias, eu não tinha pegado em nada do que o senhor tinha-me pedido. E, no entanto, estava a tocar... Bué, mano. É verdade. Estava a tocar bem na mesma. E ele disse... É pá, estudaste. Eu não peguei em nada. Estás a ver, mano? Então comecei a descurar um bocado a minha formação. Os chapadux aparecem aí no final da fase das bandas. Não quer dizer que eu não vá a tocar mais com bandas na vida. Pelo contrário. Neste momento não, mas vai acontecer de certeza. Porque eu estive no rock. Depois passei um bocadinho pelo mental. Houve uma fase que estava bem... O punk rock teve bem na voga. Estar a perdida... Estar as perdidas da vida. Os easy ways, etc. E, mais tarde, veio o reggae com muita força. Com os gentlemen, com os patrices, etc. O que é puxar para trás é totalmente diferente dos reggae da vida, mano. Os bateristas de reggae são muito diferentes do baterista de rock. O baterista de rock é muito mais straight. E marca sempre um, dois, três, quatro. O baterista de reggae... Não marca um, estás a ver? Está ali muito mais de layback, para além do que a bateria tem um papel muito diferente na sustentação do groove no reggae do que tem no rock. São coisas muito diferentes, mano. E isso ajudou bem ao meu crescimento. E lembro-me, na altura, que o Di, um dos meus melhores amigos hoje em dia, que era o vocalista da banda, lembro-me de estar com ele e estar frustrado, mano. Nos primeiros ensaios, tipo, eu que achava que era um baterista incrível, ao longo da minha vida sempre fui percebendo que, afinal, não... Não é? Sou Everett, estás a ver? Na altura, como era muito puto e tinha uma grande apelidão, logo com seis, oito anos a pegar nas baterias dos amigos e fazer logo um... Assim, não tem a ver? Percebi assim... Epá, este puto... Isto gajou-me para o disco. Não, não sou. Para a idade que tinha, sim. Se tivesse, provavelmente, dedicado... Dedicado-me ao instrumento, como o André Silva, por exemplo, se dedicou com certeza, era um monstro como ele. Mas nós não devemos fazer tudo, então, já. Descurei um bocado a bateria. Porque eu, na altura, estava a dizer que o Di... Eu disse, pá, mano, eu não percebo isto. Compreidas também? Não percebo, pá. Isto do reggae... Eu tive naquela. Epá, se calhar não vou conseguir. E tive que aprender o que era reggae. Estás a ver? Tive mesmo que ir estudar os bateristas. Ouvir os bateristas a falar sobre aquilo. Ouvir o Bob Marley. Ver os documentários, mano, da Tough Gong. Perceber o que é que se passava ali. Ver muitos concertos ao vivo. Lá ao vivo e no YouTube. Ao vivo, estás a ver? Para ver o baterista, o que é que ele fazia, o que é que não fazia. Mais virado para a bateria. E depois tive mesmo que aprender a estética total do reggae. Porque tive que começar a compro a bateria. Tive. Quis. E hoje em dia, eu já gostava de reggae e hoje em dia gosto ainda mais. E essa cena foi-se desmistificando. Hoje em dia eu ouço essas coisas com uma escuta muito mais analítica e crítica. Só fazendo-lhe a ponte para o pouco disso no início. E no décimo primeiro, se não me engano, houve esse rapaz, meu amigo. Hoje em dia é meu amigo, que é o Bard. Que é um gajo, mano, que era o hipophead de Sintra. Numa altura em que Sintra vivia-se muito. Começou-se por viver muito o punk rock. Os fonzi. Estavam muito na moda na altura. Muita fixe e tal e tal. E depois veio a tal vaga de reggae. E em Sintra havia muito pouca gente a ouvir hipop. Muito, muito, muito pouca gente. E a fazer então havia tipo uma ou duas pessoas. Estás a ver? Ou uma ou duas cruzes. Se é que se possa... Acho que sim. Mas uma cena muito pequenina. E o Bard era um hipophead da altura. Consumia tudo, man. Comprava as revistas todas. Comprava os álbuns todos, as compilações. Sabia quem era quem. Numa altura em que o hipop era um nicho. E o gajo mostrou-me um beat de um produtor. Que é o Gio C. Hoje em dia acho que já não está tanto no ativo. Não tenho a certeza. E o gajo era... Ainda é, mas o gajo na altura é um grande produtor, man. E fez um grande beat. O Bard meteu-me nos ouvidos. Olha. Houve lá este aqui. Era uma guitarra portuguesa samplada. Já na altura, man. Em 2005. Ou o que que era? Ou 2006. Já nem sei. E eu ouvi aquilo e disse assim. Com um beat de hipop. Eu disse. O que é isto, mano? Isto depende aonde? Isto é americano? Isto é do quê? E ele. Não, mano. Isto é Tuga. Isto é um amigo meu que faz. E tá. Eu vivo neste parédio ali. E é ele que faz em casa. E eu disse. Ok. Eu quero fazer isto. Para sempre. Explica-me. E foi ele que me passou na altura. Um programa para produzir. Que até hoje uso. Que é o Reason. E deu os primeiros passos na produção. Eu percebi que uma forma boa de ter sustentabilidade na música era ser produtor. E poder também ajudar outras pessoas que têm projetos e são artistas. A atingirem os resultados que querem da melhor forma. E foi assim que cheguei ao hipop. Que até hoje possible. Que até hoje ama. Tchau. 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 Tchau.